Fala pessoal, tudo beleza? Olha só, hoje eu tenho um tema muito, mas muito importante pra gente. Você tá se preparando pra prova do Enem? E afinal quer saber, né? Como caiu movimentos sociais na prova? E é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vamos apresentar algumas características e alguns exemplos, né? De questões que já foram cobradas pela prova, beleza? Mas antes de começar, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e deixar o sininho ativado pra receber nossas notificações. Vamos lá? Bom, galera, então o nosso objetivo, nossa tarefa aqui hoje é entender como que já caiu na prova do Enem, como que é recorrente dentro da nossa prova questões vinculadas a movimentos sociais. Eu preciso antes fazer uma observação aqui importante, que é o seguinte, muita gente às vezes fala assim, ah, a prova do Enem é uma prova de esquerda, não sei o que, cara, não venha com essa, até porque a prova cobra conteúdo de variados tipos, mas é uma prova crítica, uma prova de base popular, né? O que isso significa? É uma prova que serve a todos os estudantes brasileiros. Não é de uma universidade específica, às vezes religiosa, não, não, é pra todas as universidades, ou seja, pra todos os alunos de todos os cantos do Brasil. Isso não configura na prova, serela crítica, né, uma prova embasada em questões sociais, cotidianas, vinculada à cidadania, etc., como uma prova que tá, sei lá, tendo uma posição política A, B ou C, tá? Inclusive as próprias mudanças institucionais que o Brasil passou nos últimos anos alterou o formato da prova apenas em nível de conteúdo. Então você tem ainda, né, em provas, na verdade, recentes com políticas bem diferentes, questões com a mesma pegada, mas mais profunda. Então espere, dentro dessas questões vinculadas a movimentos sociais, qualquer posição política, esquerda, centro, direita, extrema esquerda, extrema direita, a prova cobra. A prova já cobrou pra vocês terem uma ideia, questões de movimento da extrema direita brasileira, como os integralistas, que foi um movimento organizado, movimento político do início do século. Como também já cobrou de movimentos LGBT na prova, movimentos ambientais, então é uma prova que vai cobrar conteúdos vinculados a movimentos sociais, beleza? Uma primeira levada, acho que importante, o primeiro eixo de discussão que a prova cobre é que não tem mais ou menos questões. Um primeiro grande eixo é sobre os movimentos ambientais. A prova, de fato, de fato adora trabalhar questões de movimentos ambientais. Então questões relativas à preservação ambiental, a pensar, inclusive, a estrutura de como que o Brasil tem avanço da fronteira agrícola, necessidade de proteção ambiental, etc. Prova de geografia recheada disso, né? Na sociologia, se cobra muito também, além de questões ambientais, os movimentos urbanos e movimentos rurais. Então os movimentos do campo, as tradições camponesas, as organizações de ligas camponesas nos anos 50 e 60. O próprio MST, que aí eu acho que é o exemplo mais comum, que as pessoas ouvem muito falar, né? Já foi cobrado na prova a história dele, qual que é o objetivo dele, pra que que serve, etc. Ou também movimentos urbanos, como moradia, que também é um tema que, ó, olha a dica que eu vou te dar. Isso nunca foi tema de redação da prova, hein? Falar sobre questões de moradia, ainda não foi. É um problema? É. Tem movimentos sociais organizados pra tal? Tem. Então, eu, antes de colocar aqui, já te indico o seguinte. Aqui no Brasil Escola, se você vai ali, né, na nossa playlist de sociologia, procurar especificamente, vai encontrar aulas minhas já publicadas sobre o que são ONGs, as ONGs, beleza? O que são movimentos sociais, beleza? Aí você tem a importância de vários movimentos sociais. Tem entrevista minha aqui, até mesmo com o professor Dumas, a respeito do dia da consciência negra, que tá relativo ao movimento negro. Tá bom? Beleza? Vamos pegar alguns exemplos pra ver, na prática, como que a prova cobra? Galera, dois exemplos fundamentais pra gente aqui. Primeiro, uma questão de 2013 que vai relacionar tecnologia, sociedade da informação e movimentos sociais. É muito cobrado? É. É muito cobrado. Eu tive algumas aulas aqui já gravadas por nosso canal que estão fazendo algumas interpretações a respeito de sociedade da informação, beleza? De mundo das redes sociais, não, da vida em rede, né? Fala do Manuel Castles, etc. Então, veja essa questão aqui que interessante. É nem 2013. O sociólogo espanhol Manuel Castles sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em torno dos sentidos são fundamentais. Os movimentos culturais, entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido, constroem-se em torno de sistemas de comunicação, essencialmente a internet e os meios de comunicação, porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem, eventualmente, partilhar os seus valores e, a partir daqui, atuar na consciência da sociedade no seu conjunto. Veja, o texto basta deixando muito claro. A internet é uma das vias fundamentais de organização, de mobilização. É a via mais utilizada por esses movimentos para conseguir, por exemplo, chegar a um certo contato e comunicativo. Ok? Ok. Então, vamos agora no comando da questão. Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo de Osni Mubarak, no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que, letra A, a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários, como se a internet tivesse uma autenticidade que outras redes sociais, outros lugares de comunicação não tenham. Falso. Não tem necessariamente autenticidade. A internet também é um recheado de notícias falsas, etc. Letra B. A consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet, ou seja, antes da internet não havia consciência social. Falso. Muitos movimentos sociais são anteriores à internet. É um fenômeno recente. A revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governos antidemocráticos. Claro que não, né? Ou seja, a revolução tecnológica da internet não é feita para derrubar governantes. Beleza? Letra D. Os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento de suas práticas políticas. Se o próprio texto fala que é uma ferramenta de mobilização, então a letra D é completamente falsa. Olha a letra E. Os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de valores sociais. Ou seja, está ressaltando a importância que os novos meios de comunicação, como a internet e as suas redes sociais, têm de mobilizar, de organizar, de criar estratégias de crítica social. Então não significa que ela é feita para isso, mas ela é uma ferramenta utilizada. Ó, atenção, o Enem tem cobrado recentemente muitas questões vinculadas à tecnologia da informação. As novos parâmetros das redes sociais, o novo lugar que os indivíduos estão tendo nesse mundo virtual. Tá bom? Então atenção. Uma outra questão que eu trouxe para a gente aqui é uma questão do ano de 2015, que fala sobre a questão ambiental. Ela diz assim, A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sobre qualquer justificativa. Ou seja, né, existe muitos movimentos sociais vinculados à natureza, vinculados ao meio ambiente, desde que há aqueles movimentos que acreditam em desenvolvimento sustentável ou aqueles movimentos mais radicais que acreditam na intocabilidade da natureza, como está no texto base. Destaque aí no texto base, ó, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico. Ou seja, a natureza deve servir à natureza e não para proveito econômico ou interesses assim. O comando diz a questão. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, A dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na... Qual que é a base, né, dessa noção de proteção ambiental? Letra A. Prática econômica sustentável? Não, porque o texto foi muito claro. Sugere uma ideia de intocabilidade. Letra B. Contenção de impactos ambientais. Conter impactos ambientais não é acabar com eles. Conter significa conter avanço, né, ou seja, simplesmente ter uma espécie de política que, vamos dizer assim, em outros casos, continua um desenvolvimento, mas que não avança sobre essa questão. Letra C. Utilização progressiva dos recursos naturais. Se ela fala de intocabilidade, progressiva é aquilo que vai lentamente, né, discutindo um, sei lá, um recurso natural dentro da sociedade humana. Letra D. Proibição permanente da exploração da natureza. E a letra E. Definição de áreas prioritárias para exploração econômica. A letra E é impossível, porque mais uma vez, intocabilidade. Se é intocável, olha o que diz a letra D. Proibição permanente. Ou seja, a prática da exploração da natureza não deve ser aceita sob nenhuma hipótese. Então veja, respondemos duas questões, uma que vincula, de um modo muito amplo, sociedade da informação, e uma outra sobre a questão ambiental. São os eixos mais cobrados nos últimos anos. Muita atenção nisso. Toda vez, para eu encerrar nossa aula, que você lembrar de movimentos ambientais, movimentos, aliás, sociais, né, lembra-se que tem esses movimentos ambientais, movimentos políticos, movimentos identitários, movimentos de gênero. Todas essas aulas você encontra aqui no nosso canal, tá? Movimentos sociais, tem uma aula minha aqui, tem uma sobre os novos movimentos sociais, aí eu vou tratar dessas questões identitárias. Belezinha? Vale essa dica aí, ó, se prepare bem. Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre como caiu os movimentos sociais dentro da prova do Enem. Se você gostou da minha aula, por favor, um likezinho aqui, um comentário empático e generoso embaixo, né? Não se esqueça também de, além de assistir os vídeos que eu te indiquei aqui, acompanhar os links que estão na descrição, porque aqui, com certeza, vai te dar uma base fundamental para você estar estudando sobre os movimentos sociais. Beleza? Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência, e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho